Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje. Ao que tudo indica, trocamos um presidente supostamente tóxico por um radioativo. Prestem atenção nessa notícia. Acreditem, se puderem. O governo federal demorou três dias, 72 horas, pra comunicar à população do roubo de uma carga de material radioativo em São Paulo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É de uma irresponsabilidade, um descaso com a sociedade, inclassificável. É assim, por quê? Eu vou trazer aqui pra vocês o provável motivo da demora. Agora, esperar o quê? De um presidente da república que fala segurando uma garrafa d'água, achando que é um microfone. Se é que era a garrafa d'água, eu não apostaria nisso. Ainda deu detalhes ali a respeito da vida sexual dele com a primeira dama. Eu não queria ter escutado isso. Vou trazer os vídeos aqui pra vocês. É por essa turba de aloprados aí que nós estamos sendo desgovernados. Pra começar aqui, pessoal, a notícia muito triste. Mas muito triste mesmo. Um dos condenados pela morte do Tim Lopes, um traficante chamado Zeu, foi solto aqui no Rio de Janeiro. Vejam só. O cara é um traficante de drogas. Só por isso ele já deveria estar preso. Só por isso. Mas não. Ele foi preso pelo assassinato de um jornalista da Globo que fazia um trabalho investigativo ali na área desse traficante. Ele foi morto cruelmente. Foi queimado vivo depois de ser torturado por horas e horas. E esse cara foi solto depois de 13 anos, gente. Progressão de pena. O quê? Bom comportamento. Ele era réu primário? Não dá. Não dá, gente. O que as pessoas que defendem essa ideia bizarra de ressocialização acham que o Zeu vai fazer agora, que saiu da cadeia? Ah, tá com a tornozeleira. Agora é prisão domiciliar. Alguém acha que ele vai ficar em casa? Alguém acha que ele vai manter a tornozeleira? Que ele não vai fazer como fez o André do Rap? É claro que vai. E vai voltar a cometer crimes graves, como todos eles o fazem. Essa loucura de ressocialização, não existe nenhuma lógica, nenhuma lógica pra isso. Porque se um criminoso apenas, um deles, apenas um, se aproveitando desse benefício, prejudica uma pessoa inocente, já não vale mais a premissa. Basta um exemplo. A vida de uma pessoa inocente vale muito mais do que ressocialização de bandido. Ainda mais de vários. Então, tá aí. Assim, minhas condolências à família do Tim Lopes, que na minha opinião morreu pela segunda vez agora. Isso precisa mudar. O nosso código penal tem que deixar de ser mãe de bandido. O bandido tem que ficar na cadeia, tem que ficar preso. Um traficante condenado por assassinato, ficar 13 anos só na cadeia, é um escárnio com a sociedade. Todas as pessoas que forem vítimas desse cara agora, desse zeu, todas elas terão sido vítimas também do nosso sistema judiciário e do nosso código penal. De todo mundo envolvido. Isso aí. Agora vamos lá, vamos falar sobre o aloprado da república. Lula diz que a economia não quebra e que apreendeu responsabilidade fiscal com a mãe. Eu, sinceramente, não sei quem é a mãe do Lula, quem foi a mãe do Lula. Agora, pra ter criado esse cara, coisa boa com certeza não era. A não ser que ele seja uma anomalia genética, que não tenha saído aos seus. Seja muito diferente de todos os outros da família. Não sei, isso não costuma ser a regra. Agora, você dizer que aprendeu sobre responsabilidade fiscal, obviamente sendo questionado a respeito de um país de dimensões continentais, e dizer que aprendeu como fazê-la ter responsabilidade fiscal com a mãe, que era uma analfabeta com certeza, é você debochar. É deboche. Existe uma coisa chamada regra de ouro, tá, pessoal? O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Quando você faz o orçamento público, por exemplo, da União, e você diz, a gente vai dar 500 mil reais para projeto tal, para essa obra aqui, você tem que mostrar também, juntamente, a origem daquele dinheiro. Se você gasta mais do que você arrecada, você quebra a regra de ouro, isso é um crime de responsabilidade passível de abertura de processo de impeachment. O Brasil, esse mês passado, em maio, teve um déficit de 61 bilhões de reais. E esse cara está dizendo que entende de responsabilidade fiscal, que não vai gastar mais do que arrecada. Mas como assim? Como que essa conta vai fechar a Lula? Ele acabou de... Ó, ele tinha liberado, esses dias, 30 bilhões de reais em emendas. Ele acabou de liberar, de sopetão, mais 22 bilhões de reais. Enquanto isso, ele dá desconto 17 bilhões de reais para Oi, empresa para a qual o filho dele devia milhões. É muita mutreta junta, galera. E o povo perdeu a capacidade de se revoltar. Está todo mundo engolindo numa boa. Barroso fechando a cor de cooperação com uma ditadura sanguinária comunista. Um diretor-geral da Polícia Federal que usa a instituição como se fosse uma ferramenta persecutória, ideológica. Um cara que era comissionado da Dilma, braço direito da Dilma, nas questões de segurança, de grandes eventos internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas. Um cara que é amigo pessoal de longa data do delegado do caso Adélio, o cara que foi chefe de segurança do Lua durante a sua campanha. É uma PF completamente aparelhada e as lideranças internas estão hibernando. Estão adormecidas. São complacentes com tudo isso. Não tem uma movimentação. O Brasil está perdido. Está sem rumo. Claro! Liderado por esse cara. Aprendi o que é responsabilidade fiscal com a minha mãe analfabeta. E tem gente que bate palma. Tem gente que bate palma. Agora eu vou mostrar pra vocês dois vídeos. Dois vídeos. O primeiro, ele foi questionado, ou ele resolveu falar ali, eu não vi como é que foi o começo, eu só vi a fala dele, a respeito das comparações dele com o Joe Biden, que está a gaga. E ele rechaçou essas comparações. Ele disse, a Lulinha está cheia de energia. 80 anos de idade, saúde de 30 anos e tesão de 20. Vou deixar a conclusão pra vocês verem aí no vídeo. Agora, tá gaga, né, gente? Tá gaga. Vejam aí. E amanhã, domingo à noite, eu viajo pra Bolívia pra participar do Mercosul. Vou lá, primeiro no Paraguai e depois. Então, quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte pra Janja. Pergunte pra Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30, e tesão de 20, eu tô falando com conhecimento de calça. e, portanto, não adianta tentar atrapalhar a minha vida. Qual a agenda do Lula? Me digam aí, qual é a agenda do Lula? Mais cedo eu trouxe pra vocês. Os ministros de Estado não conseguem, não conseguem marcar reunião a sós com o Lula. Tipo, tu é ministro da Agricultura, você não consegue ter a reunião, você e o presidente da República. Você é ministro dos transportes? Também não consegue. Você é ministro dos direitos? Não consegue se reunir com o Lula. A Natuza Neri disse que o único que, de vez em quando, com muita dificuldade, consegue uma reunião com o Lula é o Haddad. Pra falar sobre o quê? Responsabilidade fiscal que ele aprendeu com a mãe dele? Aí o cara vai lá e fala, não, minha agenda é muito corrida. A agenda do Lula, pessoal, é viajar e fazer comício, porque isso é comício. Vocês não perceberam isso, não? Todo dia tem alguma basófia do Lula em cima de um palanque com o microfone na mão quando não é uma garrafa d'água ou de cachaça, vai saber. A agenda do presidente da República é de comícios em pleno ano eleitoral, eleições municipais. Vai lá e solta uma dessas. Quem quer saber o que a canja vê na intimidade? Essas pessoas são as mesmas que criticavam Jair Bolsonaro por dizer que era imbrochável, sendo que era uma brincadeira de duplo sentido. No caso do Lula, não. Ele falou literalmente. Pergunta pra Janja aí se eu não tenho energia tesão de 20 anos. Ela pode testemunhar em meu favor. Abaixaria. Abaixaria. Agora, a melhor parte foi quando ele resolveu abrir uma garrafa que supostamente era d'água. Eu, sinceramente, não vou aqui dizer pra vocês que era porque eu particularmente não acredito que fosse. Mas é melhor vocês virem aí. de criar uma estrutura de energia elétrica como o Brasil criou a Eletrobras. Não é qualquer país. Criou a Eletrobras. Não é qualquer país. Vou falar o quê, gente? Vou falar o quê? Eu lembro do dia em que o Lula foi preso, né? A Glaze Hoffman foi pega ali pela câmera, né? Dizendo, é cachaça. Tá bêbado. Tá bêbado. Ele com a garrafa de água. Garrafa de água. A gente já ouviu rumores aí em diversas oportunidades de que ele tá bebendo mais do que estava no ano passado. Tá bebendo muito. Ele gosta da cachaça que tem ali, né? Aparência de água. Pra pessoa fazer isso aí, na minha opinião, é mais provável que ele estivesse bebendo alguma outra coisa. que não fosse água. Foi a isso aí que nós fomos reduzidos. Essa figura decrépita, um cidadão como esse, sem modos, sem postura, sem vocabulário, sem ética, sem moral, sem nada. Sem nada. É ódio puro. 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 Do mais baixo calo do pé até o último fio de cabelo. E pra completar, pessoal, vamos tratar aqui desse roubo de carga, de material radioativo. Isso aí, pode acontecer, o roubo em si, você pode até atribuir uma certa parcela de culpa à deficiência na segurança pública que nós temos aqui no Brasil e que muito disso é patrocínio da esquerda, trouxe o exemplo aqui do cara que foi solto depois de 13 anos, um traficante, famoso, líder de uma facção criminosa que assassinou um jornalista. Então, isso aí é conivência com a criminalidade, é ou não é? E a esquerda é que patrocina isso. Mas, vamos fingir que não existe nessa relação. Três dias. Três dias. Existem pessoas, durante três dias, pessoas, sabe-se lá onde, porque quem garante que essas pessoas ainda estão em São Paulo? circulam, circularam durante três dias em algum lugar do Brasil, partindo de São Paulo, com material radioativo. E o governo não comunicou à população. De repente, você está andando na rua e tem um cara com material radioativo do carro do lado. De repente, você vê alguma... Essa é a parte mais grave. de repente, você vê alguma coisa suspeita, porque todo esse tipo de material, toda essa carga, tem os símbolos. Os símbolos de material radioativo, alguns bastante específicos. Se o governo tivesse alertado a população disso, mostrado esses símbolos, como são essas cargas, as pessoas poderiam, pelo menos, ficar em alerta. Se observassem alguma coisa estranha, parecida com aquilo, poderiam denunciar. mais não. Três dias de população no escuro. Aí vocês perguntam, por que isso? Eu tenho a minha opinião. Isso aconteceu, o roubo foi no dia 1º. Auge, auge da alta do dólar. Das críticas ferrenhas justíssimas contra o Lula e sua boca podre. Em algum momento, eles devem ter pensado, pô, roubo de carga radioativa. Vamos empurrar isso pra debaixo do tapete, daqui a uns três dias, a gente vai lá e conta pra todo mundo quando a poeira baixar, quando o negócio esfriar aqui, porque aí não vai prejudicar tanto a gente. Só pode ter sido isso. Alguém tem alguma outra justificativa pra explicar essa demora de três dias? 72 horas. 72 horas. Imaginem se fosse Jair Bolsonaro. Eu não quero nem pensar. Nem pensar. Então, é isso, pessoal. Resumindo aqui pra vocês. A gente falou aqui, trouxe pra vocês o currículo do atual diretor-geral da Polícia Federal que persegue Jair Bolsonaro. Falamos novamente sobre esse absurdo do Barroso de fazer um acordo de cooperação com uma corte suprema que tem pena de morte, uma corte sanguinária que persegue opositores políticos. A gente falou aqui também sobre esse absurdo que foi a soltura deste criminoso, desse traficante assassino responsável pelo assassinato do Tim Lopes. E trouxe aí pra vocês a decadência física, cognitiva, moral do Brasil, representado pelo presidente da República, um sujeito que não sabe diferenciar um microfone de uma garrafa de alguma coisa que fala a respeito da vida privada dele no microfone como se fosse a coisa mais normal do mundo e um governo irresponsável, incapaz, incapaz de alertar a população a respeito de algo tão grave. Que buraco, hein? Um forte abraço e a gente se vê por aí. E aí e aí e aí Obrigado.